Bom, e é isso aí pessoal, no último vídeo a gente soltou um vídeo sobre a mochila Duster, mostrando ela aqui por dentro, né? E como eu disse, minha filha vai nascer agora no domingo, minha segunda filha, e eu tô montando um kit de emergência aqui pra gente tá indo pro hospital, né? Vou ficar uns dois dias lá, e aí eu tô meio que na dúvida aqui sobre o que eu vou levar, mas em tese eu separei algumas coisas aqui que eu acho que vai ser útil Vou mostrar pra vocês a montagem na mochila Duster da Invictus, os itens, né? Que eu vou tá levando Aquela mochila, essa bag de ombro aqui, que é da BR Force, eu acho que eu não vou levar não, porque senão vai ficar muita coisa, tá galera? Tem que ser bem minimalista, e como eu vou ficar, né? Vou ter que ficar lá com a minha esposa de... Provavelmente já viu como é que é o hospital, né? A gente fica lá na cadeia do lado, não vai ter muitas opções de conforto, né? Não sei se tem ar-condicionado lá, então, de logo de cara eu já tô levando pra garantir um ventiladorzinho e bateria Bateria extras aqui, né? A gente tem essa bateria de... esse power bank, né? É um power bank de 65 watts aí da Bezos, que é um power bank muito bruto, vamos dizer assim, bem bruto ele Vou levar esses dois itens, porque eu sou uma pessoa muito calorenta, sabe? Então, sei lá, né? Às vezes tem ar-condicionado, mas também, né? Às vezes não pode ligar, por algum motivo não vai poder ligar Isso aqui eu consigo usar especificamente só pra mim, tá? Aí eu tô levando aqui um livro, né? Não sei se eu vou ter tempo pra mim ler Mas eu tô lendo esse livro aqui, As Armas da Persuasão, bem legal, inclusive, vou deixar o link aí, quem quiser Enfim, aqui algumas outras coisas, como o copo, né? Tô levando esse copozinho que eu tenho aqui Meio sujo, inclusive tá bem sujo, preciso lavar ele Eu tô levando um copo Tô levando itens de higiene, sabonete Tô levando pasta de dente também, outro kit Eu uso esse creme aqui, da Nivea, aqui ó 4 em 1, isso aqui é bom pra caramba, cheiroso 4 em 1, galera Bem baratinho esse creme aqui, pra homem Bem legal Tô levando um relógio Tô levando um anti-estresse pra conter a ansiedade, né? Da esperada da minha segunda filha aí Então, um anti-estresse, sei lá É de... vou levar o relógio, né? Vou levar uma lâmina, né? Porque sem lâmina eu sempre tenho que ter uma lâmina Multi-toolzinho, com multi-tool, que tá sempre comigo E tô levando também a lanterninha da Moruit Que ela... eu ia levar uma maior Eu poderia ser que eu tivesse que levar essa daqui Que é mais tática Mas igual eu comentei aí no vídeo que eu fiz sobre essa lanterna É uma lanterna que é boa Ela tem imã aqui Você pode estar utilizando pra fazer uma leitura, por exemplo Entendeu? E como eu vou estar em um ambiente que eu tenho que ser mais discreto, né? Então eu vou levar essa lanterna que é bem pequenininha aqui É... aqui dentro eu coloquei minhas roupas, né? Igual eu mostrei aí pra vocês Essa mochila aqui Eu vou utilizar ela na configuração de 30 litros Porque ela vai até 50, mas ela iria ficar muito grande Eu coloquei umas roupas aqui Umas mudas de roupa, fechei Aí eu vou colocar essas outras coisas Vou levar um... Um... Medidor de temperatura, né? É... Passa de dente e outras coisas pra... Pra bebê tá na... Na mochila Esse daqui é o meu kit, tá galera? Só pra ficar bem claro É... Outras coisas como... É... Itens de higiene pra bebê Essas coisas tá lá no outro kit Da... Da minha filha, tá? É... E eu tenho esse kit de emergência aqui também E várias coisas aqui dentro Que podem ser úteis pra mim Por exemplo... É... Quando o bebê nasce Não sei se tem alguém que não sai Sabe? É... A gente tem que fazer a limpeza com álcool 70 Do cordão umbilical, né? E também com gás Então isso aqui a gente tem gás... Gáses estéreis, né? Lacrado Tem aqui Tem pacote de algodão Ela provavelmente lá no hospital É fornecida, né? Mas eu também tenho... É... Esses itens, né? Se... Caso eu venha a precisar Isso aqui fica nesse kit aqui Que eu tenho Esse kit... É bem legal esse kit aqui É... Eu coloco... Um lado aqui eu deixo só essas coisas Do outro lado aqui A gente carrega Esses outros kits Por exemplo Tem... Kit de comprimidos Aqui é um kit de... É mais pra área da saúde aqui Kit de... Medidor de glicose, tá? Só pra acompanhar mesmo Não que eu tenha problema com glicose Tenho também medidor de pressão Então basicamente Fica tudo nesse kit É... Maior aqui, tá? E... Eu vou levar ele Por algum motivo eu vou levar ele Eu vou deixar ele aqui Junto com as minhas outras coisas E esse aqui vai ser a minha mochila Que eu vou levar Pra maternidade Como eu vou ficar pouco tempo Lá vai ficar acho que um dia ou dois Então vai ser só essas coisas aqui E... O que vai mais me salvar mesmo E eu vou levar uma extensão também, né? Porque eu não sei de repente Sobre... É... Se vai ter uma tomada aberta De qualquer forma eu tenho Um power bank portátil Que daí tem... Tem bastante carga aqui, tá? Dá... Isso aqui dura pelo menos um dia e meio Dura isso aqui Usando direto E o ventiladorzinho Igual eu mencionei Esses ventiladorzinhos É sempre bom ter, galera É porque às vezes tem gente que não gosta, né? Eu, como assim... Eu tenho muito calor Eu sou muito caloreino É... Tem gente que não gosta de ar Então é bom você ter isso daqui Que você consegue direcionar pra você Apesar de não ser Nenhum ciclone Katrina Ou um furacão Katrina, né? Mas é um ventiladorzinho legal Pra ter Melhor do que passar calor E essas outras coisinhas básicas Acho que é isso, né, galera? Vocês acham que eu tô faltando alguma coisa pra pôr? Ficar dois dias lá na maternidade Esse aqui vai ser meu kit... É... De emergência Ou o kit de everyday care Só pra compartilhar mesmo com vocês Espero que vocês tenham gostado Quem não viu o vídeo da mochila Duster aí Da Invictus Confere aí Eu vou soltar ele antes desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Tamo junto E até a próxima